E aí beleza? Aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo de dicas de tonagem do Forza Horizon 4 e hoje a gente vai fazer a configuração de tonagem do Ford GT 1964 esse carro deu um pouco de trabalho para fazer a configuração dele principalmente a relação de marcha dele que é bastante estranha pelo fato dele ser um carro de 1964 e na sequência a gente vai testar o carro no modo online para a gente ver se realmente o desempenho dele é bom no multijogador mas antes da gente começar é importante que você deixe um like aí e manda um salve para mim nos comentários no final desse vídeo depois que esse vídeo atingir a meta de visualizações eu trago outro carro para você Ok, estamos aqui na parte de oficina de aprimoramentos e eu vou te mostrar todas as peças que eu coloquei no carro começando aqui pela conversão, troca de motor, eu estou usando o motor original do carro troca de conjunto de transmissão 4x4, aspiração original aerodinâmica e aparência, para-choque dianteiro ele não precisa de para-choque dianteiro de corrida porque ele já tem 7,1 de manobra já é ótimo para essa classe aerofólio traseiro, eu coloquei o aerofólio traseiro de corrida porque ele abaixa o PI do carro e dá para a gente colocar outras peças pneus e aros, composto de pneus, original largura do pneu dianteiro 250 largura do pneu traseiro eu coloquei no máximo também porque ele abaixa o PI e dá para a gente colocar outras peças estilo de aro eu coloquei esse modelo da BBS, mas se você quiser você pode colocar qualquer outro modelo que tenha o mesmo peso tamanho do aro dianteiro e traseiro estão originais conjunto de transmissão embreagem de corrida transmissão de corrida linha de transmissão de corrida diferencial de corrida plataforma e controle freios os freios são originais, já está ótimo para essa classe molas e amortecedores de corrida barra estabilizadora dianteira de corrida barra estabilizadora traseira de corrida reforço no chassi de corrida redução de peso de corrida motor coletor de admissão original carburador original ignição original eixo de comando original válvulas originais cilindrada esportivo pistões originais volante do motor de corrida certo, terminamos os aprimoramentos agora a gente vai para as configurações de tonagem não se esqueça de deixar o seu like aí e manda um salve para mim nos comentários aí no final desse vídeo para a gente bater a meta de visualização para me trazer outro vídeo para você certo, estamos aqui na parte de configuração de tonagem como você está vendo ali o nosso Ford GT está com a pressão de pneu um pouco mais baixo na dianteira do que a traseira isso porque a dianteira é mais leve do que a traseira aqui nas relações de marcha como eu coloquei transmissão de corrida eu mexi em tudo demorou, mas eu consegui achar essa relação aqui eu gostei muito dessa relação tanto em pista de alta velocidade quanto em circuito também o carro se dá bem aqui na parte do alinhamento essa configuração aqui como você sabe eu gosto de fazer observando a temperatura dos pneus aqui na barra estabilizadora eu faço o cálculo depois eu vou descendo 10 de cada lado 20 até eu achar uma flexibilidade que eu gosto aqui nas molas eu também deixei bem flexível porque eu achei o carro com a configuração original um pouco duro aqui na parte do amortecimento também está bem flexível aqui na parte da aerodinâmica a gente não colocou para choque de corrida então não dá para mexer aqui na traseira eu reduzi bastante para ele ter mais velocidade final aqui na parte dos freios como a gente não colocou um freio de corrida não dá para mexer em nada mas ele tem uma frenagem muito boa para esse nível de carro aqui no diferencial eu gostei de deixar nesse equilíbrio aqui na parte dianteira de aceleração aqui na parte traseira eu deixei a configuração original e aqui no centro eu gosto de deixar essa configuração padrão certo, terminamos a parte de configuração de tunagens e aprimoramentos do nosso Ford GT agora eu vou buscar uma corrida no modo online para a gente testar o carro no multijogador essa corrida aqui vai ser boa tem uma galera aqui que anda muito a maioria aqui, só galera de equipe estou largando em quarto tem um Alfa Romeo ali quem conhece o Horizon sabe muito bem Alfa Romeo TZ2 olha a arrancada do bicho lá já sai em primeiro anda demais Subaru também anda se o cara souber fazer e esse cara aqui a gente já correu com ele ele anda bem para caramba olha só esse carro aqui depois que ele desenvolve aquele cara ali anda demais ainda mais com um Alfa Romeo TZ2 o COD fala que eu acho que ele e a Stradale são os melhores carros da classe A então quando um cara pega um carro desse é porque ele quer ganhar corrida carro pequeno, leve, tem uma manobra boa eu não consegui ainda acertar a configuração de tunagem desse carro olha só, buscando de novo é o melhor carro que tem na classe A eu ainda vou tentar de novo fazer a configuração de tunagem desse carro esse design ficou legal só que esse design que esse cara colocou nesse TZ2 aí é de... olha, errei a curva, cara nossa senhora errou, agora olha só o tanto que o cara abre olha aí só que... é... eu não... sei lá olha só, ele perdeu tempo ali, ó eu não tô achando esse TZ2 dele assim a configuração, sabe é... OP não o carro é apelão mas a configuração de tunagem dele eu acho que... acho que o cara tá sofrendo pra segurar o carro, né eu tô vendo que a galera faz a configuração de tunagem ali mas eu acho que o pessoal tá errando no acerto do carro porque um Alfa Romeo TZ2... bota um Alfa Romeo TZ2 na mão de um FRF pra você ver esse carro meu aqui mesmo esses caras da FRF aí que... e outras equipes também a 1% que joga o Horizon, come o Horizon todo dia, né se colocar um carro desse aqui ou um TZ2 na mão desses caras aí meu amigo esquece, hein aí como diz o Kaique, aí embaça o jogo inteirinho os caras correm demais, véi aí você... eu compartilho, eu não tô nem, não eu faço a configuração de tunagem testando já a configuração, eu já compartilho a galera passa o feedback eu dou uma mexidinha no carro você viu ali, ó, o TZ2 desse cara aí, ó não deu conta não não deu conta não e essa pista aqui também eu conheço mais ou menos o traçado dela é uma pista arriscada você não pode vacilar bateu na parede, punição é... se passou da... fora demais da... do checkpoint também já era a sua corrida vamos lá, corrida de velocidade tô largando em terceiro tem um Nissan GTR ali um Alfa Romeo TZ2 vamos ver no que vai dar isso aqui a arrancada do meu carro nem se compara com o carro dos caras Alfa Romeo TZ2, Nissan GTR acho que aquele Nissan ali é um 97 eu fiz um pra pista de reta que o bicho é... é muito apelão quem conhece bem o traçado do jogo se pegar aquele Nissan GTR meu anda demais eu tô querendo fazer agora um... eu quero fazer o Alfa Romeo TZ2 que eu não acertei a configuração desse carro ainda quero fazer uma Ferrari 250 GTO inclusive, cara, é... se você observar no leilão tem muita gente... eu não entendo os caras na hora que vai comprar um carro fala, pô velho, eu não tenho dinheiro pra comprar esse carro porque ele custa 10 milhões ele custa 15 milhões mano, no leilão os caras que ganham esses carros na roleta eles vendem esses carros por 1 milhão, 700 mil eu fiz o vídeo lá falando sobre como... como ganhar dinheiro, administrar o dinheiro no Foza Horizon olha só o bichinho passando aí, ó mas e aí, tem curva? eu vi que esse aqui não tem curva olha aí eu fiz o vídeo lá falando disso é só você... cara, não vai direto pra concessionária na hora que você quer comprar um carro tem muita gente que entra na concessionária lá vê, ah, 10 milhões pô, não tem esse dinheiro então, não vou comprar mais cara, dá uma... dá uma olhada primeiro no leilão aí, com certeza vai ter o carro no mínimo 50% de desconto ou mais tem gente que já comprou carro PO aí muito... muito barato eu não dou sorte com esses carros na hora que eu vou lá comprar eu fiquei sabendo que pra comprar carro é... PO e carros de... esses carros... carros raros, sabe? o pessoal usa no computador é... um macro o macro é uma função no teclado por exemplo você aperta um botão do teclado ele vai lá, busca o carro em segundos busca o carro e já clica pra comprar aí você pode configurar pra ele ficar fazendo isso o dia inteiro, sabe? ele fica lá e toda vez, por exemplo ah, é... você virar muco eu vou vender pra você uma McLaren PO um Porsche PO pra você fazer uma configuração de tonal meu amigo pode ter certeza que tem alguém lá que tá só no automático lá ó esperando você lá vender o carro pra mim o cara vai lá e vup pega na hora é um tal de macro pra comprar carro no leilão do Forza Horizon 4 a galera do computador já não basta ter bug de largada, né? tem que ter macro pra comprar carro com mais facilidade a galera é... a galera do PC é massa demais mas o Forza... o Forza Horizon ele tá... com o tempo tá atualizando eu não vi mais ninguém largando com a diferença muito grande já tá começando a se normalizar inclusive hoje teve uma atualização aí eu não entendi 160 MB depois eu vou dar uma olhada pra ver o que foi agora é uma corrida de circuito eu estou largando em quarto eu não tô conseguindo achar a corrida de rua eu queria testar ele em corrida de rua parece que eu vou ter que fazer uma live do Forza Horizon pra gente testar com os meninos na corrida de rua se você quiser participar das nossas corridas durante as lives pode chegar junto aí deixa nos comentários aí cola com nós toda vez ativa o sininho aí né você que gosta de correr num lobby privado com a galera ativa o sininho na hora que aparecer live de Forza Horizon se você gosta de Horizon entra manda uma mensagem pra mim eu te chamo pra sala e a gente corre como você viu lá no começo a arrancada dele não é lá aquelas coisas sabe mas depois que ele desenvolve vai embora como você está vendo aí essa curva aqui é de segunda marcha volta de novo a segunda eu percebi uma coisa porque eu jogo Forza Motorsport 7 e lá a gente atrasa muito a frenagem e eu percebi que aqui no Horizon alguns circuitos você pode você tem que adiantar a frenagem que nem aqui por exemplo lá bem no comecinho eu já reduzo a marcha entro na curva vai embora então tem que tem que ficar ligado nesses detalhezinhos porque eu percebi que eu estava perdendo muito tempo se você por exemplo você começou a jogar o Horizon agora você vai chegar numa curva você atrasa um pouco a frenagem passa um pouco da linha de frenagem e freia o carro e o seu carro não parou você faz isso de novo em outro circuito freia lá na frente olha só aqui eu adiantei muito e fiz bem bem demais a curva tá vendo então por exemplo você está freando e você ai cara o carro não para o carro não freia pô mano se você está freando o carro não está freando você está errando muito na curva então é só adiantar a frenagem adiantou a frenagem já era eu acho que esse horário que eu estou entrando hoje eu fiz a configuração de tunagem mais cedo acertei as escalas de marcha desse carro e agora eu acho que já são meio dia não sei uma coisa assim e eu estou procurando corrida de rua para me testar esse carro ele tem uma aceleração final muito boa acredito que ele pode chegar até uns 300 tranquilo esse carro é muito bom só que esse horário eu não estou achando corrida de rua só estou achando esse tipo de circuito aqui uma coisa que eu percebi nesse horário é que quando o pessoal começa a perder a galera sai do lobby aí você tem que procurar outra e outra coisa quando cai corrida na neve o pessoal sai fora eu não estou entendendo a galera não o esquema mesmo é abrir lobby particular com os amigos aí dá para a gente curtir tranquilo para finalizar vamos testar aqui nesse lobby que tem 7 pessoas aqui mas cara tem um FRF rasa ali FRF Gabriel tem um cara ali lógico um Alfa Romeo TZ2 eu adoro ganhar desse Alfa Romeo TZ2 principalmente com um carro que não tem a mesma arrancada dele o pessoal vai passar olha só a galera vai embora TZ2 aí também quer ver aí bem melhor a arrancada do meu Ford GT não é não é tão assim aquelas coisas mas como eu tinha dito com lobby fantasma largada fantasma o carro desenvolve bem demais olha o TZ2 esse aí já está bom aquele Nissan ali que o Haas está andando o COD disse que não é muito bom não então eu nem quis mexer com ele eu queria ver se o Gabriel o Haas se eles estivessem andando com esse Ford GT meu aqui eles já estavam lá na linha de chegada que esses caras andam demais e só de acompanhar não eu estou acompanhando ali um TZ2 aí dá pra ver aqui que os caras não conseguem abrir e sumir o carro está e esse carro aqui é de celeiro nossa tem acho que o Subaru 22B de celeiro é top o que eu conheço a Lotus GT1 é top tem um setup dela aí no canal deixa eu ver qual mais o Bugatti é B110 é top tem esse Ford GT aqui a maioria dos carros de celeiro eles são ótimos são ótimos eu quero fazer depois o Subaru também acertar a configuração de tonagem pra ele como você está vendo aí esse carro aqui meu amigo se você é acostumado a jogar o Horizon sempre conhece bem o traçado olha o trabalho que o TZ2 está tendo pra passar não está conseguindo passar não está conseguindo passar TZ2 quem conhece o jogo sabe muito bem esse carrinho aí é brabo tanto de curva quanto de reta aceleração e o Ford GT que está de boa só perdeu na saída de curva minha amiga agora não pega mais não show de bola se o pessoal da FRF pegar esse carro aqui rapaz já tinha ganhado há muito tempo já os caras andam demais beleza espero que tenha gostado do vídeo até a próxima dica de tonagem tchau 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 Tchau, tchau.